Música 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 Parece que vai querer ganar, parece que... 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Música Nossa, assim você me manda Não te pego, não te pego Bom, como a barra está muito caliente Vamos fazer o seguinte Silencio Silencio Como os dois grupos bailaram muito bem A os dois grupos se lhe vai dar um premio Silencio Silencio Mañana com ela, te esperamos a misa Listo, esse vai ser um premio Vai chegar tarde O premio dos dois vai ser o seguinte E quando a cada um ano nos vai ajudar a barrer Listo? 2 pontos para o amarillo e 2 pontos para o azul Bom, gente Durante todo o jogo Durante toda a dinâmica Tuvieron a competência das barras O equipo que se levou com os quatro minutos Azul 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 Hoje Azul 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 Número premiado.